Meu anjo de guarda é forte, e ele vem me avisar Em uma noite eu dormindo, com uma jovem eu sonhava Do jeito que nós se ama, eu passei a mão na cama Só o lençol encontrava E eu peguei na mão dela, com carinho fui apertando E quando eu me acordei, de paixão estava chorando Meu peito sentindo uma dor, eu procurei meu amor Não estava encontrando Foi o romanço mais lindo, que eu fiquei apaixonado E quando eu me acordei, chorava emocionado Bem fundo eu respirei, meu amor eu procurei Não estava de meu lado Essa jovem eu conheci, em um bonito sertão Ela só tem quinze anos, e me mata de paixão Quando pra ela eu olhava, seus olhos me conquistava Querida com esse sonho, você tá me conquistando Eu penso em minha mente Eu penso em minha mente, e fico analisando Eu sinto até ir falar, e se não realizar Vou acabar me matando Com esse sonho querida, você já me deu calor Das plantas do meu jardim Tu és a mais linda flor O sonho que o anjo fez E eu dedico a vocês O lindo sonho de amor O sonho que o anjo fez E eu dedico a vocês O lindo sonho de amor Os bons de gado Canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos